Existem livros e tratados que analisam e defendem o uso do palavrão e de obscenidades como desabafo pontual capaz de aliviar tensões e causar impacto explosivo que se deseja imprimir. Não se pode negar, mesmo para quem abomina o uso de palavras chulas, fingindo que não existem doses de verdade nessas análises. Mas, regra geral, é bom que se possa destacar. O uso de palavrões é pura falta de educação mesmo, um desrespeito ao interlocutor. Tanto que, podem notar, quanto mais inculta e desqualificada for a pessoa, mais ela usa palavrões. Olho no olho, a cada dia percebo crianças inocentes e influenciáveis falando absurdos que escutam em casa. Tudo como se fosse natural. Não é. Cabe ao adulto evitar essa permissividade que muito afeta as criancinhas e que, se não tem graça entre os adultos, menos ainda com os pequeninos. Chama-se respeito, que se aprende desde o berço. Chama-se respeito, que se aprende desde o berço.